Olá pessoal, cá estamos nós, espero que esteja tudo bem com vocês. Alguns de vocês estão falando aqui, olá pessoal, cá estamos nós, ou olá pessoal, cá estamos nós, eu acabei de treinar. Virou uma espécie de trademark. Na realidade eu achei uma forma boa de abrir o vídeo, porque mantém esse link com vocês, e vocês são a razão que eu faço isso, sem vocês eu vou fazer isso aí pra quê? Então eu quero agradecer o feedback aí, na realidade eu estou contente que vocês gostam do olá pessoal, cá estamos nós, ou acabei de treinar. Na realidade eu acabei de treinar, só que eu já tomei banho, já comi, já estou tomando aqui meu Biomuscle. Me perguntaram sobre o Biomuscle, porque é um produto relativamente caro, mas a quantidade de coisas que tem dentro é incrível. Inclusive se você adquire Biomuscle, você não precisa adquirir Craya Power, nem NeuroCharge. Nós tentamos unir ele com a Carne Power, mas no final o sabor ficou, no começo ok, depois ele começa a ficar muito amargo, porque existem componentes na Carne Power que criaram esse problema. Esse aqui é o sabor de uva que eu estou testando, até agora está tudo bem, saborzinho de uva. Eu não preciso de sabor, mas eu concordo, se você vai tomar uma coisa o tempo todo, um saborzinho ajuda. Biomuscle, produto fantástico. Bom, nós vamos para algumas perguntas aqui, porque a galera está gostando das perguntas, nós vamos transformar isso em um vídeo ao vivo. Por enquanto nós estamos respondendo algumas perguntas aqui. Mais tarde hoje eu vou dar uma visitinha, dar um pulinho, ver o atleta Rafael Ferreira, ver como é que ele está. O último relatório que eu recebi, me disseram que ele está com ao redor de 5% de gordura. Vamos ver, né, BF. Lembrando que eu, pessoalmente, não acredito que você deve sacrificar a massa muscular por BF. Mas, isso é uma opinião pessoal. E como ele é estreante, né, é muito importante que ele ajude, nesse processo, que esse processo ajude ele a construir o corpo dele para a próxima, porque é só a primeira competição. com o Rafael a gente está pensando a longo prazo aí e esse moleque vai ficar um monstro. Um monstro, você vai ver. Daqui a um ano dá uma olhadinha para você ver como é que ele está, tá? Então vamos lá. É, ele é do Rich Vela Team. Ele está tomando leite. Ai! Eu já vou responder porque eu vou me perguntar, tá? Então vamos lá. Integrão. Ai, ai, pois é. Enfim. Bom. O Felipe Vasques. O Felipe Vasques está perguntando quanto ao uso de creatina. A utilização da creatina em forma de ciclo, exemplo, 3 semanas, 3 meses, 2 meses, iniciar de novo. Seria interessante? Não, Felipe. Felipe, é o seguinte, cara. Isso é um mito, tá? Não existe isso. Infelizmente, eu acho que eu vou ter que colocar, tipo, no rodapé do vídeo, correndo o tempo todo, né? Cheque vídeo index, cheque outros vídeos, cheque, cheque, cheque. Tipo, correndo, né? Quando a gente tem noticiário, acho que eu vou ter que fazer isso. Felipe, é o seguinte, deve ser novo na página, você está vindo pelo YouTube, tá? O que que acontece? Tem um podcast sobre a creatina que desmistifica todos os mitos, tá? Eu vou refazer dois, um podcast e um vídeo. Um vídeo, eu vou fazer um vídeo compreensivo sobre o BCA, com os prós e os contras, tá? Nós vamos fazer esse vídeo para finalizar o negócio, tá? Porque muita gente, ah, mas isso, tem isso tudo que diz BCA, isso e aquilo, babá. É, tem, tá? Só que eles comparam BCA com água, BCA com malto, BCA com... você entende o que eu estou dizendo? Se eu comparar carne com malto, a carne ganha. E, óbvio, carne é melhor. Faz sentido. Então, é o seguinte, nós vamos ser justos, tá? Mas nós vamos ser direto e transparente, porque não adianta você querer vender um peixe que é fedorento. É fedorento. Não é que nem você querer colocar um desodorantezinho, passar, né? Um perfuminho francês, tal, né? Um Ode Bostô, né? Desculpa o meu francês. Até deu certo. Pois é. Ah, não adianta. BCA, se você se alimentar bem, se você tem nutrição bacana, não precisa de BCA. Ponto final. Acabou. Alguém vai te dizer o contrário e tá mentindo pra você. Prometo. Aí você pergunta assim, mas escuta, me mostra um estudo que diz que se eu me alimentar corretamente, eu preciso de BCA ou de qualquer tipo de suplemento. Bó. Deixa isso. Espera pra dizer. Se mostrar o estudo, eu quero ver, tá? Seguindo em frente. Bom, então, Felipe, é isso aí. Dá uma olhada lá. Não precisa, tá? Os estudos indicam que não precisa ciclar creatina. Creatina é fantástico. Origem da creatina do seu produto muito importante. Muita creatina falsa mesmo importada hoje, tá? Então, eu sugiro manipular, né? Como você sabe, eu uso a Crea Power. Crea Power. Vamos lá. A próxima pergunta vem de Renan Crousine. Bom dia. Gostaria de saber, Renan Crousine, se shake com ovos e leite atrapalha na absorção do ovo? Ou do leite? Por misturar duas proteínas diferentes. Já, hã? Já faço isso alguns meses, mas eu vi um boato. O famoso dizem, né? Que prejudica, mas quase ninguém sabe responder se é verdade ou não. Obviamente, ninguém vai poder responder isso pra você. Porque é uma balalela. Isso é uma mentira. É uma invenção. É um papo furado. É um mito. Né? Como? Pelo contrário. Existem proteínas prontas, já que misturam o ovo com o whey. O whey vem do leite. Ovo, whey, caseína. Caseína e whey é do leite. Nógico que não. Pelo contrário. É uma ótima coisa. Na minha opinião pessoal. Procure um nutricionista. Iada, iada, iada. Blá, blá, blá. Eu tenho que falar isso? Nós estamos no Brasil. Brasileiro, ué. Brasileiro não gosta dessas coisas não, hein? Vão atrás da sua cabeça. Não brasileiro, brasileiro. Aqueles brasileiros que são... Bom, vou falar um pouco. Seguindo em frente. Rich, essa pergunta vem de Ezequiel Sa. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Tirar uma dúvida sobre leite e iogurte. Tomando somente... Tomando 1.5 litro de iogurte por dia, já ocorre aumento de HGF1? Ou ainda é necessário que a gente está unido de leite? Sobre a quantidade de proteína por quilo. Quantos novos estudos seriam ideais de gramas por... Ok. Seguinte. Proteínas por quilo de peso corpóreo, tá? Eu vou postar o último estudo que saiu aqui, ok? Já está em 4.2, 4.3. Já prova que não tem problema, não há problema não. Bom, põe o estudo aqui. Se informa. Usa o Google Tradutor. Está aí, tá? É o que o estudo indica. Não sou eu. Não estou indicando nada, tá? Sou nutricionista, nem médico. Nenheta, blá, 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 blá. Leite. Seguinte. 500 ml de leite ou iogurte geram síntese proteica, tá? Dentro dessa síntese proteica, nós temos que assumir que... Já começa o estímulo GHGF1. O uso contínuo, nos estudos que tem feito por aí, as pessoas têm usado de 500 a 600 ml de leite ou iogurte, mais laticínios ao redor. Já aumenta o GHGF1. Essa quantidade que você está tomando, obviamente, com certeza, você não vai ter problema nenhum nesse sentido, tá? Tanto que você vai notar, provavelmente, como todos têm notado, uma melhora na qualidade muscular. Integral, hein? Integral. O iogurte integral faz perder gordura. Os estudos indicam isso por aqui, tá? Iogurte integral contra o iogurte desnatado. Fizeram comparação, o estudo está aqui. Quem ganhou? Iogurte integral. O desnatado não perdeu gordura e o integral perdeu. Ok? Beleza? Tá. Lembrando que a gordura do leite não é como essa gordura que falavam por aí, tá? Ela tem benefícios. O Robo aqui estuda também os benefícios da gordura do leite, tá? Então é isso aí, galera. Já deu os oito minutos. Já, já a gente volta mais tarde. Nós vamos dar uma olhadinha no Rafael Ferreira. Vamos ver como é que ele está, né? Um ótimo atleta. Fantástico, cara. Be right back. Don't go away. Nós estamos aqui só para você, ok? Se informe, estude, vá no Index de Vídeos, veja o corpo do post. Tubers, eu estou postando tudo aqui. Dá uma lida, senão vai lá no Face, beleza? Curte a página, recomenda. Vamos para 100 mil, galera. Me ajuda aí. Bora. Bora para 100 mil que a gente tem poder de fogo. Vou chegar nas indústrias e falar, eu quero mais barato isso aqui, mais barato isso aqui. Beleza? Vamos lá? Be right back. Don't go away. We're here just for you. Só para você, mas mais ninguém. Para quem você ia? Peace!